Se você quer se proteger dos gastos, você vai fazer o quê? Vai anotar os gatilhos que te fazem entrar pelo cano. Anota no caderno. Anota no caderno. O que me faz entrar pelo cano? Abrir o site da Amazon e comprar gadget. O que você vai fazer? Tira o app do celular. Se sua mão que te faz pecar é a mão que faz você cometer pecado, corta essa mão. Não vai cortar a mão, não, porque isso é sentido figurado. Se é o app da Amazon que está fazendo você pecar, você gastar mais, você deleta o app da Amazon. Se é aquela blogueira que está oferecendo para você os produtos, você fica querendo comprar, deixa de seguir a blogueira. Se é o que mais? Se é o Uber Eats que te coloca na tentação, em vez de você fazer a comida, juntar dinheiro, você está gastando tudo comprando bem, desativa o Uber Eats. Primeiro exercício, desativar todos os apps que deixa você pobre na América. Beleza? Está certo? Ah, Verena, é porque toda vez que eu saio de quarta até domingo, gasto muito dinheiro bebendo, você agora vai cortar metade dessa saída. Você vai sair aí dois dias. Um dia. O resto você vai para a academia aproveitar essa noite, em vez de você estar indo para o bar, encher a barriga. Verena, por que você está falando de academia? Porque agora eu estou num plano, minha filha. Eu estou num plano de malhação agora. Então aí eu vou motivar vocês também. A gente emagrece e enriquece. Todo mundo fica rico e magro. Entendeu? Fica ricos e magro na América. Mudou a meta. Então, rico na América, é o shopping. É o shopping que está te fazendo gastar. Em vez de você chamar a sua amiga para ir para o shopping, você vai chamar ela para caminhar na esteira da academia de noite, para falar as fofoca para ela. Na esteira da academia. Paga aquela Planet Fitness que é mais barato. e você fica na academia com ela falando duas horas e aí você sai de lá magra, já conta todos os problemas e não gasta dinheiro. Você precisa entender aonde o coração é fraco, a carne é fraca. Se livra de problema. Vem cá, se você está na dieta, você está em dieta, você vai ficar toda hora indo em bakery para ficar olhando aqueles doces, aqueles salgados? Não vai. Não vai. Outra coisa. Você pode até ganhar bem no subemprego. Anota essa quem está no subemprego, quem está na construção, quem depende do seu corpo, da força do seu corpo para trabalhar. Você pode até ganhar bem no subemprego. Mas você não tem nenhuma garantia. Por isso você tem que investir, multiplicar e poupar. É importante você ter consciência que não há garantia em seu emprego. E você se preparar para o futuro. Você sabia que existe aposentadoria? Que você pode deduzir dos seus impostos para quem está fora de status? Tem um plano de aposentadoria para o governo, para aqueles que pagam taxa, que pagam impostos. Às vezes você está pagando imposto, e você poderia estar investindo esse dinheiro na sua aposentadoria, multiplicando o seu patrimônio, e você não faz porque você não tem educação financeira. Você está pagando tudo de imposto. Conversei com um amigo meu, tem umas três semanas. Verena, paguei 7 mil dólares de imposto. Meu filho, se tivesse me escutado em minhas lives, teria feito um plano de aposentadoria e teria pago quase nada de imposto. Porque o governo deduz do que você investe para a sua aposentadoria. Entendeu? Não importa se você não tem status. Se você tem o each number, se você paga imposto aqui, você pode abrir um plano de aposentadoria e ter benefícios do governo. Então, se você hoje está no subemprego, você precisa guardar dobrado. Se você hoje está no subemprego, você precisa ter uma reserva de emergência gorda, no mínimo de seis meses, e uma gorda mesmo é de um ano. Se algo acontece com você, se você precisa fazer uma cirurgia, operar de vesícula, pedra nos rins, essas coisas aparecem do nada. Covid. Se você ficar no hospital, como você vai se virar, criatura? Quem vai ser por você, criatura? Você sabe como é a vida nos Estados Unidos? O povo não tem tempo. Quem é que vai largar seu trabalho para ficar no hospital com você, minha filha? Estados Unidos, que o povo aqui ganha por hora. Que o povo tem seu trabalho. Quem é que vai ficar com você nesse hospital, minha filha? Quem vai te ajudar? Você vai ficar no seu pós-aparatório em casa. Quem é que vai te ajudar? Não existe salvador da pátria. Sua família está esperando por você. Faça um compromisso. Anota as datas do superplano. Faça um compromisso com o seu futuro. Você passou a vida inteira com os pés na cabeça. Agora tem uma live dessa. A pessoa não quer ficar uma hora na live para aprender. Mas foi o show de Gustavo Lima. Você fica de cinco da tarde até dez da noite, em pé, cantando as músicas ali com a mão para cima. Não é só de Gustavo Lima que se vive. Não é só de Gustavo Lima. Gustavo Lima está rico no Brasil e rico na América. Outro ponto. Se profissionalizar. Se profissionalizar. Está no subemprego? Faz um curso de gestão para você gerenciar a sua empresa de cleaning. Profissionaliza. Organiza seu negócio. Investe em educação. Porque se você investe na sua carreira, a tendência é que no longo prazo o preço da sua hora ele suba. E você vai ter mais dinheiro para poupar. Quando você investe em você e você vira um profissional, você acaba ganhando mais no futuro. Você acaba investindo melhor. Invista em educação. Está certo?